Bom dia, pessoal! Feriado também é sinônimo de muito trabalho aqui das nossas equipes. É isso mesmo. Nesta quinta-feira, dia 20, foi dia de São Sebastião, padroeiro da cidade e feriado municipal aqui em Suzano. Mas as atividades não pararam um minuto. Bora conferir? Vamos lá! Vacinação das crianças de 5 a 11 anos começou nesta quinta-feira na Arena Suzano. Neste primeiro momento, estão sendo contemplados os pequenos com comorbidades, deficiências, indígenas e quilombolas. Lembrando que para receber a vacina, é imprescindível realizar o agendamento. E a nossa cidade vai ganhar quatro novas creches comunitárias, gerando 600 vagas para as crianças suzanenses. E elas já começam a funcionar agora, em fevereiro. Ainda sobre ensino, a Secretaria de Educação e a MAI estão realizando um projeto de férias para alunos em situação de vulnerabilidade. Serão oferecidas atividades esportivas e culturais a 217 crianças e adolescentes até o fim de janeiro. E a campanha Janeiro Solidário do Fundo Social de Suzano continua rolando por vários pontos da cidade. A iniciativa viabiliza a arrecadação de alimentos que serão doados para famílias assistidas pelo órgão municipal. Quer participar? A campanha vai até dia 31 de janeiro. Todos os endereços para doação estão disponíveis em nossas redes sociais. Muita coisa aconteceu, não é mesmo, pessoal? E tem muito mais no nosso site oficial. Você pode conferir todas as novidades de Suzano, né, Bia? É isso mesmo, pessoal. Corre lá e confere. Lembrando que sexta-feira que vem é o nosso encontro semanal, como vocês já sabem. Tchau! Tchau! Tchau!